Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLirGames E galera, é o seguinte, mano, é... confirmou, tá? Vocês que viram o nosso vídeo anterior, onde eu coloquei que possivelmente a Assassin's Creed Rift Seria... não cancelado, mas sim adiado, né? E agora, há menos de 5 minutos atrás, o próprio Jason Schreier, lá da Bloomberg Veio através da sua conta do Twitter e oficializou Assassin's Creed Rift, não tem mais data pra chegar, ele foi adiado Olha só, aqui ele tá falando o seguinte Ontem, a Ubisoft disse que, além de Avatar, adiou um jogo premium não anunciado menor Quem viu o vídeo anterior, que nós postamos aqui, tá ligado nisso aí, né? Este jogo é Assassin's Creed Rift Confirmou a Bloomberg News, né? Onde o Jason trabalha, provavelmente é um artigo que ele escreveu Lançado de fevereiro pro ano que vem Que provavelmente, né? Aí ele já... a gente não sabia Mas tá aqui, ó Assassin's Creed Rift, originalmente, seria lançado em fevereiro, ó Lançado de fevereiro pra primavera americana Então o jogo não vai mais sair realmente no ano fiscal atual da Ubisoft E acredito eu, né? Que pra esse ano fiscal Nós só teremos mesmo O Mario Rabbids E também aí o Skull & Bones, né? Problema fraco, né? Até ele mesmo fala aqui, ó Isso deixa a Ubisoft com uma programação anêmica pra este ano fiscal Vamos dar uma olhada aqui na própria matéria, né? Que ele tem colocado aqui Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó Esse site da Bloomberg é foda, mano, ó Pode ver, ó Se você tem que pagar pra ler as coisas dele, tá vendo? Ele vai tirando, ó Vai sumindo todas as coisas, né? Beleza, vamos dar uma olhada, vamos ler Depois eu já copiei no bloco de notas, a gente vê Vamos lá Ah lá Por Jason Schreier Ele que escreveu a publicação A Ubisoft adiou o próximo título Assassin's Creed Adiando-o de fevereiro para a primavera Marcando o segundo revés nos últimos dias Para a editora francesa de videogame O novo jogo, codinome Rift E ambientado no Oriente Médio Foi originalmente planejado como uma expansão Para Assassin's Creed Valhalla de 2020 Isso aqui eu acho que não é novidade Todo mundo tá ligado, né? Mas se transformou em um jogo independente Pra preencher uma lacuna No cronograma de lançamentos da Ubisoft Pra este ano fiscal Que termina em março, né? Ou termina ou começa em março Um negócio assim O escritório da Ubisoft em Bordenux Sei lá Está liderando o desenvolvimento do jogo E pediu mais tempo Porque o Rift está atrasado De acordo com uma pessoa familiarizada Com os planos da empresa Ou seja, alguém lá de dentro Que tá passando essa informação pro Jason E é real Porque esse cara tem contato Pra tudo quanto é lado Nos estúdios da Ubisoft Então, eu acredito, tá? Repetindo Ah, o estúdio, né? Responsável pelo game Pediu mais tempo Porque o Rift está atrasado O atraso afetará o balanço da Ubisoft À medida que o jogo passar Do ano atual Passar do atual ano fiscal da empresa Que termina em março É isso mesmo Termina em março Para o próximo Espera-se que o jogo seja lançado No período entre maio e junho Um porta-voz da Ubisoft Não fez comentários imediatamente Provavelmente eles foram atrás, né? E a Ubisoft não quis responder nada Mas A gente pode ter aqui uma ideia, né? Não vai ser mais em fevereiro Mas como ele mesmo diz na publicação Ele pode estar saindo Entre maio e junho Do próximo ano Cara, aí eu só fico pensando o seguinte O que nós vamos ter de Assassins até lá? Mais conteúdo fraco Dentro de Valhalla, mano? Putz, ó Na moral Eu vou ser bem Bem... Cara, eu sempre comento isso aqui Com amigos próximos, né? Eu comento isso De verdade Eu comento isso com amigos próximos Eu acho que eu nunca Eu acho que eu nunca comentei isso Assim Abertamente, né? Em vídeo Pra todo mundo que quiser ouvir Mas, galera Eu não posso mentir pra vocês, cara Eu não aguento mais Valhalla Sério De coração, mano De coração, mano Eu não tenho mais prazer Em produzir conteúdo de Valhalla Eu não aguento mais esse jogo Cara Estão tirando leite de pedra desse game E só colocam coisas ruins A última DLC Vocês estão ligados, mano Que não teve nada a ver com nada Esse próximo conteúdo de Valhalla também Não vai ter nada a ver com nada A única coisa que a gente quer saber de Valhalla ainda É como que Eivor foi parar o corpo dela na América Tá ligado? Mas ninguém mais aguenta, cara Tipo, tem um ou outro que ainda joga E que gosta Beleza Mas a maioria da galera que começou a jogar Quando o jogo saiu Não aguenta mais Não tem assassins, cara Não tem assassino Não tem nada de... Da ordem Não tem mais nada pra agregar dentro da lore E só ficam colocando esses... Ontem mesmo eu tava conversando com o Alanius E com o Caio lá do Meia-Lua E eu tava mostrando pra eles, mano O que nós temos hoje em Valhalla E o que nós temos... O que nós tínhamos, né? Em jogos anteriores Eu tava mostrando pra eles, por exemplo Um parkour violentamente lindo Monstro Lá de Assassin's Creed Unity Comparando com as novidades de Valhalla Que é Traje do dragão Uni urso Espada de fogo Espada de água Espada de raio Tipo, mano Não tem nada a ver Eu sei que a maioria das pessoas até fala Pô, mano É... Para de bater nessa tecla Tipo, do Altair lá atrás Que tinha a besta E tiraram a besta da costa dele Pra representar fielmente o que era, né? Existente na época e tal Mas é verdade Olha só Naquela época uma CG foi refeita Porque as coisas não batiam, né? Com a época E hoje a gente tem dragão em Assassin's Creed Mano, na moral, mano Eu não aguento mais Eu tô de saco cheio É sério Eu tô de saco cheio, mano Eu tô de saco cheio Saco cheio Comenta aí, mano Comenta aí no vídeo Porque aparentemente A gente vai ficar sem Assassin's É... Sem um novo jogo, né? Sem novidades aí Até esse período aí Até o próximo ano fiscal Da Ubisoft, né? Vamos lá Continuando aqui Desculpa o desabafo aí, mano Mas tem hora que a gente tem que soltar também Não... Bom Na quinta-feira Como parte da sua teleconferência De resultados trimestrais A Ubisoft disse que estava Adiando seu próximo jogo Avatar E um título menor Não anunciado Premium Essa foi uma referência Ao Rift Disse a pessoa familiarizada Com os planos Que invasou essas informações Lá de dentro da Ubisoft Pedindo Para não ser identificada Discutindo informações Que não são públicas Né? Quem... Quem confirmou pro Jason Que é o Rift Esse... Esse jogo premium menor É alguém de dentro da Ubisoft Que pediu pra... E eu acredito E é real, mano Esse cara só traz fatos, mano A Ubisoft também tem grandes planos Para a série Na forma do próximo jogo De serviço É... Em live, né? Assassin's Creed Infinity Informou a Bloomberg Avatar Fronties of Pandora Baseado na franquia de filmes Em parceria com a Disney Deveria ser lançado Neste outono Mas agora é adiado Até pelo menos 2023 Disse a Ubisoft Aí o restante aqui, mano O site, viu? Tá zoado, mano Mas eu tenho aqui Num bloquinho de notas Tenta me passar pra trás Não, Bloomberg Olha aqui É isso aqui, ó Vamos ver o finalzinho aqui Os dois contratempos Deixam a editora Com a programação fraca Que inclui apenas Dois potenciais Blockbusters Nesse outono Um Nintendo Switch Um exclusivo, né? De Nintendo Switch Do Mario Rebs Programado pra outono E o jogo pirata School and Bones Que passou por um processo Difícil de desenvolvimento E foi adiado Várias vezes Antes de finalmente Chegar uma data De lançamento Em novembro Desse ano As ações da Ubisoft Caíram 4,5% Este ano Arrastadas por preocupações Com atraso de lançamento Causado pela pandemia E tal O Guilhemot Disse que as condições De trabalho do setor Ainda são difíceis Tal Bom É isso É oficial Tá Ah, mas a Ubisoft Não falou Mano É É oficial Mano Assassin's Creed Rift O jogo Ambientado Né? No Oriente Médio Aí Com Bassin Como protagonista Ou mesmo Com Bassin Tendo um grande papel No game E tal Não verá A luz do dia Nesse ano fiscal Da Ubisoft Que termina aí Em março Né? É De 2023 Se realmente Ele for Anunciado No próximo Ubisoft Nossa, agora Mano Puta que bosta, cara Ó O Ubisoft Forward Que vai acontecer Dia 20 de setembro Já não tenho mais hype Mano Já não Já Já O meu hype Era ver O nome oficial Desse jogo Com data de lançamento Que provavelmente Seria aí Em fevereiro Né? Mas agora O que pode acontecer No Ubisoft Forward? É o que eu falei Perdão É o que eu falei No vídeo anterior Pra vocês Ele pode ser Um Um Projeto Anunciado Ok Tá? Mas sem data de lançamento Só tipo assim Primavera de 2023 Se não mexerem de novo Né? Bom O lado bom É que o game Vai poder ser Duas, três vezes Mais polido Porque como Essa fonte Do Jason Comentou com eles Né? Na Bloomberg E tal O jogo Estava Atrasado Seria Mais um Assassin's Creed Valhalla Cheio de PO A ser lançado E queimado Né? Como foi O Valhalla No seu lançamento Então Por esse lado Né? Olhando por esse lado É muito bom Que ele tenha sido Adiado Pra que consigam Trabalhar nele direito Polir Ele Direito Né? Já que Como vocês viram Ontem A gente Hoje Mais cedo No vídeo Da Publicação Da Kotaku Onde eles comentaram Né? Que as pessoas Estão sendo remanejadas As pessoas Estão Cortando Custos A Ubisoft Tá cortando Custos E remanejando Pessoas Pra trabalhar Naquilo que Realmente Traz lucro Pra empresa E basicamente Pra mim Eu entendo Que é Assassin's Creed Então Mais pessoas Trabalhando Nesse E nos outros Projetos De Assassin's A chance De a gente Ter um jogo Menos Problemático Né? É maior Então Ok Deixa os caras Trabalhar Vamos ver Galera Essa é a notícia Desculpa Tá gravando Assim de sopetão Sem muita edição Sem musiquinha de fundo Nem nada Mas é uma notícia De última hora Eu quis gravar Pra poder trazer Pra vocês Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo A notícia Como eu falei A gente pode Interpretar Como boa Ou como ruim Quero saber A opinião De vocês Enfim É isso Qualquer novidade A gente volta A falar Beleza? Valeu gente Tchau Tchau